Na lição, por favor, a gente chega lá! Para poder dar um resultado. É verdade! Estamos hoje aqui na cidade de Santo Anjo, caminhando com amigos e apoiadores e levando a nossa mensagem. Fazendo a diferença, conversando olho no olho. Vem com a gente! Vem! Vem com a gente! São João de Janeiro, em Rio 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 de Janeiro! A gente está junto conosco nessa casa, nessa caminhada, quando temos esse encontro. Chamos da graça, por isso tem tanta gente. Eu não sei o que near em Rio, não sei o que é, tem tanta gente mais jupe! Não é a minha Deus confia! Obrigada, Santa Rosa! Chegamos a Ferro Largo, a cidade feliz! Uhuuuuuuu! Feriado! Vem com a gente! Vem! 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 Uhuuuuuuu! Pode ser uma rota em bate-papo. E o pessoal do jornaio... Vem! Não votar, ou não aprovar. Como já aconteceu, não vai. Acaba acontecendo. Agora eu queria que vocês falassem... Bom, nós sabemos o que não queremos para o nosso país. A política que não queremos. Nós sabemos o que queremos. Agora nós só precisamos descobrir o que fazer. E nós temos feito. E você aí na sua casa? O que tem feito para uma política diferente aqui no teu estado, aqui no teu país? Vamos dar as mãos? Vamos caminhar juntos? Vamos transformar a política do nosso país para o melhor. Para fazer o bem pelo povo, pelas pessoas. Muito obrigada a todos aqui pelo bate-papo. Esses companheiros que nos acompanharam nesses dias. Aqui na região de Santo Ângelo. E que Deus possa abençoar todos vocês cada vez mais. Aplausos Nelas! Eu confio! A gente chega lá! Aplausos 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 Aplausos